Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um programa da série Saúde em Dia. E eu, doutor Ângelo Pavim, mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, estou aqui junto com vocês mais uma vez. A partir de agora, desde quando eu pegar e falar qual é que é o nosso assunto do dia, eu gostaria que vocês começassem a mandar as suas perguntas para a gente. Pelo WhatsApp 945647884, WhatsApp 945647884, ou então pelo Facebook TV São Caetano, em parceria de conteúdo com a Web TV São Caetano, canal 9 da NET. Mais uma vez, bom dia. E hoje vamos falar sobre a infertilidade na mulher. E para esclarecer mais sobre o assunto, recebo no estúdio a doutora Soraya Casanova, ginecologista e obstetra, que trabalha aqui na Rede de Saúde de São Caetano do Sul. E tem seu consultório aqui também em São Caetano. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora Ângela. É um prazer estar aqui. Espero poder ajudar com todo mundo que quer tirar suas dúvidas sobre infertilidade. Gostaria de agradecer, de desejar o seu pronto atendimento aqui em relação ao nosso convite, tá bom? Muito obrigado. E a partir de agora, olha, nada de doutor e nada de doutor, se você permitir, tudo bem? Com certeza. Tá joia? É ser um prazer. O que vale agora são os nossos internautas e os nossos telespectadores. Muito bem. Mais uma vez, mandem suas perguntas pelo WhatsApp 945647884, Facebook TV São Caetano, em parceria de conteúdo com a Web TV São Caetano, canal 9 da NET. Doutora Soraya, me fala uma coisa, infertilidade na mulher, o que é considerado infertilidade? Bom, é sempre bom esclarecer que quando a gente pensa em infertilidade, a gente está levando em consideração o casal, certo? Ninguém engravida sozinho. Então, óbvio que para estudos, de exames, a gente divide em feminina e masculina, tá? Então, hoje, no caso, a gente vai falar da infertilidade feminina. Mas, para a gente falar, olha, provavelmente essa paciente está com caso de infertilidade, ela e o parceiro têm que estar tentando engravidar há pelo menos um ano, tá? Sem usar nenhum método contraceptivo, certo? Tendo relações não planejadas, indo viajar, se divertindo, tendo a sua relação sexual, mas sem usar nenhum método contraceptivo por um ano. Aí a gente classifica um casal como uma infertilidade. Primária, quando ela nunca engravidou antes, ou secundária, quando ela já tem uma outra gestação anterior, mas está demorando mais de um ano para engravidar novamente. E quais seriam os fatores que causam a infertilidade na mulher? Ah, são vários. No nosso meio, aqui no Brasil ainda, a infecção é a principal causa, tá? Mas que infecção? É uma infecção que vai desde a vagina, então um corrimento que ela não tratou, esse corrimento sobe para o útero, chega nas trompas e obstrui. Então, a obstrução tubária causada por uma infecção, normalmente uma doença sexualmente transmissível, não curada adequadamente. Quando a gente pensa... Passa um tempo um pouquinho? Claro. Eu acho que nós temos uma foto aqui que a gente está falando alguma coisa sobre isso, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. A infertilidade idiopática, quer dizer, aquela que a gente considera como sem causa aparente. A gente não sabe o diagnóstico, tá? Múltiplos fatores, então a paciente tem um pólipo, ela também tem um mioma, ela também já teve uma gestação tubária que precisou tirar essa trompa, então ela tem associação de fatores, tá? Mas a gente tem fatores masculinos, fator tubário, essa obstrução, um fator uterino que pode ser um pólipo, pode ser um mioma, né? A endometriose que é uma grande causa nos países desenvolvidos, a endometriose é a principal causa de infertilidade. Nós vamos falar um pouquinho dela já já, né? Vamos, vamos falar sim. E o fator ovulatório, como as pacientes conhecem muito bem, a síndrome de ovário policíticos que a gente também vai tentar esmiuçar um pouquinho. E naquele momento você estava falando sobre as infecções. Isso, as infecções que sobem... São os mais comuns. ...das vaginites, elas causam uma cervicite, que é do colo, elas causam uma endometrite no endometro, chegam na trompa, a trompa é muito fininha, a luz dela é milimétrica, né? Tem dois milímetros, um milímetro, e ela é toda ciliada, como se fosse um tapetinho. Então, qualquer obstrução ali, qualquer processo inflamatório, causa uma obstrução na trompa. Tá? Então, também é bem frequente. Outro fator, subindo um pouquinho ali dentro do genital feminino, útero. No útero, ela pode ter um pólipo no canal do colo, ela pode ter um pólipo endometrial, ela pode ter um mioma mais pra dentro do útero, que também impede a progressão do espermatozóide. Um pólipo seria assim... Uma carninha esponjosa? Exato, uma carninha esponjosa que cresce ali naquele tecido, que é todo acarpetado, né? Então, ele cresce por um estímulo que a gente não sabe qual é, cresceu e atrapalha todo o processo, porque qualquer coisa diferente faz com que o útero, o nosso corpo, de uma maneira geral, pense, opa, tem uma inflamação ali, vamos tentar resolver e deixa um ambiente hostil pra fertilidade. O pólipo é um tumor? Não. É um tumor benigno. Benigno. Benigno, na grande maioria das vezes. Raramente o tumor é maligno. Mas precisa ser tirado isso aí? Precisa ser retirado pra cavidade tá bonitinha, pra receber aquele embrião que foi fecundado na trompa. Aqui tá uma outra... Aqui a gente tem uma imagem do ovário policístico. Então, o ovário policístico, ele tem uma dificuldade de ovulação. Ele tenta, tenta jogar o óvulo pra fora, mas ele não consegue. Porque a cápsula dele é um pouco mais espessa. E aí ele vai formando os cistos, os óvulos que eram pra romper, vão formando vários cistos. Então, policísticos. Entendi. Então, tem uma função hormonal alterada. Ela não ovula. Com isso, a menstruação vai ficando irregular. Ao invés de ela menstruar a cada 28, ela menstrua a cada 35, a cada 40 dias. E começa a ter os sintomas do ovário policístico, que é uma pele mais cheia de acne, o cabelo mais oleoso. Ela começa a ter uma acne também no dorso e no peito. E também reclama. As mulheres não gostam de nada que atrapalha a pele. E o ovário policístico atrapalha bastante. Então, se ela não ovula, ela não tem como engravidar. Porque ela não vai liberar a nossa célula, o nosso gameta, que é o oócito. Todo mundo conhece como óvulo, mas na realidade é o oócito que vai encontrar o espermatozoide. Só pra pegar e mostrar isso pro pessoal de casa e da internet. Aqui, então, seria a vagina? Vagina, exato. Aqui seria o colo? Colo do útero. Lá em cima que você estava falando sobre pólipo, aqui do lado? Toda essa cavidade. Toda essa parte do meio, assim, vermelho do meio. Exato, ela pode aparecer pólipos em qualquer uma dessas paredes. Aqui, é isso? Isso, exato. Normalmente, eles ficam na parede mais superior, né? Aqui? A superior e as laterais altas. Então, qualquer pólipozinho aqui, ó, obstrui a entrada da tuba. Tá. Então, atrapalha a entrada do espermatozoide, o ócito foi liberado aqui e ele tá aqui dentro. Então, o espermatozoide precisa entrar aqui pra chegar aqui nessa parte da tuba e ocorrer a fecundação. Entendi. Então, o processo tá bloqueado, né? O espermatozoide pode estar até saudável, o fator masculino pode estar certinho, mas ele não consegue encontrar. Entendi. O caminho não... O caminho tá obstruído. Então, dependendo do diagnóstico, a gente vai pensar num exame pra tentar confirmar e planejar qual terapêutica correta pra essa paciente, né? Já temos uma pergunta no ar. É da Aline Lins, aqui do centro. Obrigado, Aline. Continua com a gente, tá bom? Após uma cauterização do colo do útero, existe alguma dificuldade para engravidar? Oi, Aline. Obrigada por você estar aqui com a gente. Olha só. A cauterização, antigamente, a gente fazia muito, tá? Hoje em dia, não é um método mais tão utilizado. Mas qual o cuidado que o ginecologista tem que ter na hora de estar fazendo essa cauterização? É não cauterizar muito próximo ao orifício do colo. Porque ele tem que estar aberto pra permitir essa passagem do espermatozoide. Daria pra voltar a última imagem? Por favor, enquanto ela explica. Então, vamos lá. A Aline perguntou sobre uma cauterização no colo do útero. Exato. Na parte externa, que a gente visualiza dentro da vagina o colo do útero, certo? Isso, isso. Então, se cauterizar muito, fecha esse orifício. Por onde passaria o espermatozoide. Por onde passaria o espermatozoide. Mas também, ela já teria outras alterações, porque a menstruação dela também não desceria. Também por aqui. Ah, perfeito. Então, a gente consegue acompanhar esse pós-cauterização de uma maneira também tranquila, pra que isso não aconteça. Então, normalmente, Aline, não interferiria não, tá? A cauterização hoje, ela é feita por meio químico ou não? Ou também não é feito? Também pode ser. A gente pode usar o ácido tricloroacético e a cauterização elétrica realmente. Antigamente era mais elétrica, né? Mais elétrica, mais elétrica. É, não precisa falar que é da minha época, né? Porque eu já sei, cara. Não, a gente faz ainda em alguns colos. Merecem, merecem esse cuidado. Mas não é um procedimento tão difundido mais hoje em protocolos que a gente segue. Exatamente por esses problemas que ele pode dar. Exatamente. Uma retração, obstrução. Isso, forma muitas glândulas ali, atrapalha um pouquinho. Mas, normalmente, é um procedimento bem superficial, que não alteraria a anatomia do útero. Então, não interferiria não, tá, Aline? Pode ficar tranquila. Temos outra pergunta aqui. Doenças sexualmente transmissíveis também podem deixar a mulher infértil? É da Eduarda Morrise, da Vila Barcelona. Obrigado, Eduarda. Continua com a gente. Pode sim, Eduarda. Como eu falei, as infecções são uma das principais causas ainda no nosso meio, tá? Uma das principais doenças sexualmente transmissíveis que causam a infertilidade é a clamídia. A clamídia é uma bactéria que causa no homem uma uretrite. Então, uma infecção da uretra e na mulher uma cervicite, uma inflamação no cérvix, no canal do colo uterino. Normalmente, no homem, ela é mais sintomática, né? O homem percebe uma secreção. A mulher, como a gente está falando... A benícia. Isso, vai urinar, percebe uma secreçãozinha, às vezes fica na cueca, manchada um pouquinho. Mas, o homem tem que prestar bastante atenção, porque às vezes os homens são mais desligados, né? Vale a pena dar um puxão de orelha em todos eles. O que é importante na mulher é que é um órgão interno. Então, não causa aqueles corrimentos que todo mundo fala que, na realidade, é uma vaginite, né? As secreções vaginais, os corrimentos conhecidos como corrimentos, são vaginites. A clamídia é uma cervicite. Então, ela não é tão sintomática. É o ginecologista, na hora do exame, que vai olhar aquela inflamação. A inflamação, tá? Olha, farmácia foi feita para a gente comprar um remédio. Porque o médico passou. Então, procure seu médico de confiança, entendeu? Pode ser particular, pode ser convênio, pode ser da rede, pode ser do NPS, pode ser de qualquer local. Mas procurem seu médico. Façam seus exames, né, doutora? E a ginecologia tem muito de prevenção, né? A gente já tem esse histórico de trabalhar com prevenção das doenças genitais. Então, é importante ter essa rotina de anualmente fazer os exames, passar no ginecologista, tratar qualquer coisinha anormal. E para isso, a mulher precisa conhecer o próprio corpo, né? Então, tem que estar atenta. Eu sempre brinco, não é só procurar espinha no rosto, né? É verdade. A gente tem que conhecer o nosso corpo, saber a textura da nossa mama, olhar o nosso genital com espelhinho, ver se tem, ó, essa pinta não tinha, apareceu, tem uma verruguinha, tá assim, tá assado. Porque aí a gente vê, opa, não era assim, tá diferente. Então, vamos ao especialista para procurar. A produção dos óvulos ocorre juntamente com a formação do feto. Então, as mulheres já nasceriam com o número certo de óvulos para serem liberados ao longo da vida. a cada menstruação, minutinho só, só vai me falar isso depois dos intervalos, tá bom? Ok. Minutinho só, olha, um minuto só, não saio daí, tá? Olha que isso aqui é muito importante. Tchau, até já, voltamos já já, tchau. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. E aí Compartilhe com o CVV aquilo que você quer fazer. Valorizar a vida é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Eu sou o Marco Savoy, de Olho na Notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Olá pessoal, estamos de novo aqui com o programa Saúde em Dia. Minutinho passou rapidinho, deu nem tempo de tomar água. Estou aqui com a doutora Soraya e estamos conversando hoje sobre infertilidade na mulher. Deixei uma pergunta no ar aqui para vocês, mas antes disso, olha. Perguntas, WhatsApp 945647884, Facebook da TV São Caetano em parceria de conteúdo com a Web TV São Caetano, canal 9 da NET. Mande suas perguntas, tá? A doutora Sarayeta aqui para pegar e sanar qualquer uma delas, tá bom? A produção dos óvulos ocorre juntamente com a formação do feto. Então, as mulheres já nasceriam com o número certo de óvulos para serem liberados ao longo da vida, a cada menstruação? É, basicamente isso. Na realidade, a gente nasce com uma reservinha a mais, tá? Mas o que é importante a mulher ter consciência é que os nossos óvulos têm a nossa idade, tá? Então, por mais que as técnicas de fertilização assistida, a inseminação, a fertilização in vitro estejam muito evoluídas, a gente tem a idade que a gente tem e os nossos óvulos também. Importantíssimo. Então, existe uma capacidade de fertilização que é muito maior até os 35 anos. Após os 35 anos, até os 40, a gente tem um declínio que é importante estatisticamente, mas após os 40, esse declínio é muito significativo, tá? Então, quando a gente vai precisar de técnicas de reprodução, é importante que a gente tenha óvulos saudáveis, tá? Por isso que pacientes que ainda não engravidaram até os 35, estão sem parceiro, a gente pensa, olha, vamos pensar em congelar esses ócitos, né? Preservar aí a tua capacidade de reprodução pra gente usar uma técnica depois. O que tem acontecido muito é que as mulheres têm deixado a gestação pra depois, né? Elas procuram se colocar no mercado de trabalho, fazer mestrado, doutorado, ser muito bem profissionalmente e esquecem um pouco da maternidade e a hora que elas vão pensar nisso, já é um pouquinho mais tarde do que deveriam, né? Pensam aos 38, 39 anos. Então, a gente já tem uma capacidade também de usar essas técnicas mais reduzidas, tá? Então, a gente sempre enfatiza o casal que está tentando engravidar. Se esse casal tem até 35 anos, a esposa tem até 35 anos, não engravidou, passa com um médico de reprodução humana. É importante pra gente conseguir pegar essa reserva que ela tem, né? E usar com qualidade. O homem, ele vai produzir espermatozoides sempre. Então, ele vai ter sempre células jovens, né? Que vão conseguir fecundar com uma capacidade maior. Então, não tem grandes problemas. Mas, pra mulher, isso é uma coisa muito, muito significativa, né? O hábito de fumar também afeta a fertilidade feminina? O hábito de fumar faz bem pra alguma coisa? Que eu saiba, não, né? Não, né? Então, além da nicotina, a gente tem mais de 100 elementos tóxicos dentro do cigarro, tá? E isso causa um processo inflamatório constante no organismo. E interfere, sim, na fecundidade, tá? Tem vários trabalhos hoje mostrando que um dos fatores principais, além desses que a gente discutiu de ovário policístico, pólipos, miomas, endometriose, infecção, o tabagismo também altera a taxa de fecundidade nas mulheres. Após o diagnóstico de infertilidade feminina, quais são os exames que podem ser feitos para descobrir as causas e até possíveis tratamentos, né? A gente tem um arsenal bem significativo de exames, são muito bons pra diagnóstico. O que a gente usa muito hoje é a esteroscopia, que é uma endoscopia de dentro do útero. Ela é bem delicadinha, a gente consegue ver essa cavidade, se tá bem formada, se tem pólipo, se tem mioma, se precisar, consegue ressecar pela mesma técnica, né? Então é um procedimento de pouco invasivo, não invasivo e a gente consegue com altas taxas de... É feito via vaginal? Via vaginal. O paciente fica como se fosse pra colher um papo a Nicolau, né? Entra com uma camerazinha de 5 milímetros. É endoscopia mesmo. Exato. Então é bem delicado, a gente consegue visualizar essa cavidade muito bem, fazer o diagnóstico e planejar. Acho que é por aqui, é isso? Isso. Faz por aqui. Exato, o paciente tá em posição ginecológica, tá com o espéculo, né? O bico de pato, então eu tô visualizando bem o colo, entro com o aparelhinho dentro do colo e tô lá dentro da cavidade. E pode fazer a retirada de um pólipo, pode fazer... Retiro o pólipo, retiro o mioma, consigo, se ela tem, por exemplo, uma malformação, ela nasceu com o útero, com uma paredezinha aqui dentro. Você vai lá e... Consegue retirar esse septo, né? Que bacana. Fazer uma nova cavidade melhor. Como é que é o nome? Hesteroscopia. 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 Tem a diagnóstica, tem a cirúrgica. O que é um exame que é muito antigo, mas que ainda não perdeu o seu valor, é a hesterosalpingografia, que já é um exame... Esse é da minha época. É um exame de contraste, então o paciente de novo em posição ginecológica, a gente injeta um contraste dentro da cavidade, ele vai ocupar essa cavidade, então a gente vai ver a forma que essa cavidade tem, e ele vai entrar nas tubas, e a gente vai observar se ele tá caindo dentro da cavidade pélvica. Porque se ele cair, a tuba tá aberta, então ela tá pérvia pro espermatozoide passar. Tá aberta. Tá aberta pro espermatozoide passar. Se ela tá obstruída, significa que a gente não consegue, por exemplo, fazer uma inseminação, onde eu precisaria que o espermatozoide passasse por ali também, né? E o óvulo também, tá? Então, aí também a gente consegue selecionar a técnica de reprodução que vai ser utilizada pra essa paciente. Perfeito. Tá joia. O papa-nicolau continua sendo muito importante. O ultrassom, né? Que é um exame muito simples, extremamente fácil de realizar, fácil de achar, né? Os laboratórios fazem com... Bem fácil. É, rotina geral pra gente ver o tamanho desses ovários, o tamanho do útero, consegue ver mioma, né? Então, são exames simples e óbvios, dosagens de hormônios nessas pacientes, principalmente acima de 35 anos. Aquelas. Pra gente ver essa reserva ovariana que a gente tava conversando. E acima de 40, então? Acima de 40, a gente faz a dosagem do FSH, que é um hormônio cerebral que controla a função do ovário. E também tem outros exames mais específicos pra ver a qualidade desses óvulos que estão aí guardados. Temos uma outra pergunta no ar aqui, que é da Cecília Barbosa Castro, de São Bernardo. Obrigado, Cecília. Continua com a gente, tá bom? Então, é verdade que a mulher que deseja engravidar deve parar de fumar, no mínimo, parar de fumar, no mínimo dois meses antes de iniciarem as tentativas? É, é verdade sim. Como a gente falou, o tabagismo atrapalha muito o processo de fecundidade. Por quê? Porque ele vai causar uma inflamação importante. E o embrião, ele é um corpo estranho dentro do corpo da mulher. Então, o sistema imunológico dessa mulher vai estar mais aguçado ainda e vai, muitas vezes, atacar aquele embrião, né? De uma forma mais aguçada. Além, então, ela engravidou, ela fuma, ela não consegue parar de fumar, tal. Ela vai ter uma série de repercussões na gestação, né? Uma placenta que não desenvolve adequadamente, o bebê que não cresce. Então, ela vai ter uma gestação de alto risco às custas desse tabagismo, tá? Então, a gente tem estudos mostrando que para a pessoa, né, homem ou mulher, se desintoxicar do cigarro, são pelo menos 10 anos. Então, esses dois meses vão ajudar? Vão ajudar muito. Mas ainda não vai ser a solução. O corpo ainda tem substâncias tóxicas que vão agir naquela gestação. Nós estamos falando sobre a síndrome dos ovários policísticos, né? E nós estamos comentando até antes do programa sobre endometriose. Claro. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre endometriose também. E também, se os dois podem ocasionar infertilidade, né? Sim, os dois são duas causas bem significativas da infertilidade. A endometriose é a principal causa no mundo, né? Nos países desenvolvidos, quando a gente tira o fator de infecção. E a endometriose, o que que é? É a proliferação do endometro, que é o tecido que a gente menstrua, certo? Fora dessa cavidade uterina. Então, ele pode estar dentro do ovário, ele pode estar na bexiga, ele pode estar no intestino, ele pode estar em toda aquela pelezinha que recobre o nosso corpo por dentro, tanto pélvico quanto abdômen, que é o peritônio. Então, ele se prolifera ali e cada vez que a mulher menstrua, esse foco também menstrua. Só que menstrua onde? Dentro da barriga. Deve dar uma dor. Exato. Ela começa a ter cólicas importantes, né? Antes ela tomava um buscopan, melhorava, depois ela ia para um ponstam, melhorava. Agora não, ela tem dores importantes, ela precisa ir no pronto-socorro, tomar medicação injetável, né? Então, é uma dor progressiva, que às vezes até sai do período menstrual, ela permanece fora do período menstrual e começa a vir sintomas associados. Dor para relação. Então, imagina só, ela sangra lá para dentro da pélvica. Aquilo começa a dar retração dos tecidos, inflamação importante e aderências, tá? Então, além da parte mecânica com aderência que interfere na fecundidade, o fator imunológico celular das mulheres que têm endometriose na capacidade funcional daquele ovário também é muito importante. E qual a conduta que se adota? Porque aí deixa de ser útero, né? Aí já está na cavidade abdominal. Exato. É uma outra conduta. Aí a gente gradua a endometriose, né? Normalmente a gente faz uma videolaparoscopia, ela vai para a cirurgia, cauteriza-se esses focos todos de endometriose, faz recepções ou apenas cauteriza e ela vai melhorar a capacidade funcional dela, tá? Eu brinco que a mulher que tem endometriose, ela não deveria menstruar, tá? Então, não menstruar hoje é muito tranquilo para a gente. Pode-se não menstruar com segurança, não vai sujar o sangue, não vai subir para a cabeça, nada disso. É um tratamento para essa paciente, para ela manter a fertilidade dela, quando ela quiser engravidar, tá? Então, faz-se a vídeo, ela fica sem menstruar e na sequência tenta engravidar pelo período de um ano, seis meses, que a gente faz o acompanhamento dependendo do retorno dos sintomas. A infertilidade é um problema exclusivamente feminino, não? De maneira alguma, não. É o casal que a gente classifica como infertil. Então, além de pesquisar os fatores femininos, a gente tem que o parceiro passe no urologista, que faça um espermograma, que pesquise outros fatores, às vezes ele tem uma varicocele, né? Que precisa ser corrigida também, às vezes ele tem uma infecção no esperma que precisa ser corrigida. Então, não é porque ele tem um filho de um relacionamento anterior que ele não tem problema. Que ele vai ter mais uma... É, então, ah, mas ele já tem um filho... Não, não tem problema, tem que fazer um espermograma para avaliar, tem que passar no especialista para ver e a gente também ficar tranquila com o fator feminino. Afinal de contas, é 50% de cada um. Nós temos aqui um ovário normal e um policístico, é isso mesmo? É, aquela imagem que a gente viu antes dos cistos, exatamente esses cistos formados aqui. Isso aqui? Isso, esses que ficam como se fossem umas pérolas ali, porque não ovula, ele não consegue romper. Olha aqui a ovulação que bonita. Ele vai selecionar um folículo, volta para outra imagem, consegue? Aqui, ele seleciona um folículo, vai aumentando e ele rompe a cápsula do ovário e vai ser pego pela tuba, ó. Tá. Certo? Aqui. Exatamente, ele rompe aqui, tá? Então, volta para outra imagem. Na outra imagem, a gente vê que isso não está acontecendo, ó. O folículo está ficando aqui dentro. Ele forma o ciclo todo. Então, ele desenvolve, mas ele não rompe. Então, são ciclos sem ovulação e em que os folículos são guardados aqui, né? Então, fica um ovário grande, volumoso e não funcionante adequadamente. Então, se não ovula, não engravida mesmo. Temos mais uma pergunta aqui da Marta Barbosa, de Santo André. Obrigado, Marta. Continua sempre com a gente, tá bom? O corrimento pode me levar à infertilidade? Oi, Marta. Obrigada pela pergunta. Pode sim. Se for causado por uma clamídia, que a gente falou anteriormente, pode sim, tá? Porque além da vaginite, ele vai causar a cervicite, que a gente falou, tá bom? Então, existem inúmeros tipos de vaginites, que são os famosos corrimentos, tá? Então, precisa passar no seu ginecologista, fazer exame, avaliar. Pode ser um fungo, que é uma coisa muito simples. Pode ser uma bactéria que vive naturalmente nessa vagina e só cresceu em quantidade. Mas não necessariamente uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, a gente precisa diferenciar essas secreções vaginais, tratar adequadamente, para que não aconteça a infertilidade secundária. Aqui nós estamos aqui com a doutora Soraya Casanova, tá? Ela é ginecologista obstetra, tá aqui da rede de São Caetano. Tem seu consultório aqui, também São Caetano, que prontamente nos atendeu, quando nós pedimos socorro, socorro, nós estamos aqui falando sobre infertilidade. E ela prontamente nos atendeu e está aqui, tá? Nos brindando aqui a respeito de infertilidade. Eu gostaria de agradecer a sua participação com a gente. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que os internautas, os telespectadores, eles adoraram isso. Muito obrigada, doutora. Estou à disposição, se precisar de mim novamente, é só chamar. Olha lá, olha lá, aproveita, aproveita, hein? Tá, Jóia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Espero ter esclarecido as dúvidas. Tá, muito obrigado. Muito obrigado, doutora Soraya. Muito obrigado a todos vocês da WebTV. Muito obrigado a todos vocês do canal 9 da NET, que em parceria de conteúdo com a WebTV estiveram com a gente, tá? E gostaria de convidá-los para a próxima segunda-feira, às 15h30 horas. Estaremos aqui de novo com um novo programa, que está com um novo assunto. E vocês sempre participando pelo WhatsApp, pelo Facebook, aqui com a gente. Muito obrigado e até lá. Eu, doutor André Pra Vim, agradeço a todos vocês, tá? Tchau, pessoal. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri